O projeto de fauna iniciou na década de 90, início da década de 90. Ele é um projeto educativo, iniciou então com o trabalho educativo com o levantamento das aves dentro da unidade do Sesc Bertioga e ao longo do tempo esse trabalho foi sendo ampliado com publicações referentes às aves que ocorrem no Sesc Bertioga. Para ampliar, na verdade, esse projeto, a gente passou então a ter um contato maior com a população, com a comunidade, idealizou, vamos dizer assim, um clube, que é um clube de observadores de aves de Bertioga, então é o Coa Bertioga. O Coa Bertioga é importante porque ele traz as pessoas para debater sobre a biodiversidade das aves na região e, consequentemente, assim a gente debate biodiversidade, a gente debate conservação da natureza, ciência cidadã, que é a participação da população na criação de ciência, de metodologia científica. Então, uma vez por mês, o Sesc promove, junto ao clube, uma saída de campo. Em todo o território de Bertioga, desde da praia, na área urbana e também na serra. A gente fala sobre a ciência cidadã, a gente contribui para o conhecimento, para a conservação. A importância dos clubes de observadores, dos núcleos de observação, elas são tão fundamentais quanto as pesquisas acadêmicas. Tem alguns trabalhos mostrando que isso traz de volta esse reconhecimento de pertencimento da natureza, a ideia de educação ambiental sempre associada. E os observadores em cada cidade, em cada núcleo de observação, eles contribuem muito para fazer o monitoramento dessa biodiversidade. Quando eu comecei a observar, eu não tinha noção de que é tão energizante, uma adrenalina tão gostosa, dá um outro ânimo para o nosso viver, um sentido de vida. Então é um mix de sentimentos, de curiosidade, de desafio e de beleza, porque elas são lindas. Você conseguir registrar elas cantando, elas interagindo, isso é lindo demais. Para saber mais sobre observação de aves, o Projeto Avifauna ou o Clube de Observadores de Aves, acesse as redes sociais do Sesc Bertioga e do Clube de Observadores de Aves de Bertioga. O Clube de Observadores de Aves, acesse as redes sociais do Sesc Bertioga e do Sesc Bertioga.